A Semana Santa é a época que se comemora a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas também mantém outras tradições, como por exemplo, a feirinha aqui da Avenida São Raimundo. É uma feirinha bastante conhecida, muito tempo na Semana Santa, ela é presente aqui. Aí aqui a gente já pode observar os vários produtos que são oferecidos, né? Olha só, já tem um vendedor aqui perguntar o que o senhor está achando dessa Semana Santa. Por enquanto está bom, né? Está bom. O movimento está bom? O movimento está bom? Está bom de movimento e de venda. Olha só, bom de movimento e de venda. A gente vai andar aqui agora um pouquinho nessa movimentação. Várias pessoas já comprando, garantindo as suas vendas. Peixe salgado, muito peixe, né? Justamente naquela tradição. Aqui a gente está observando ainda peixe vivo, correto? Peixe vivo, correto. E aí, tem muitas pessoas comprando? Tem, tem, tem. Está vendendo bem hoje. Está gostando então, né? Está gostando. Olha só, os vendedores gostando, os compradores gostando, os clientes gostando. Então, todo mundo satisfeito, né? Vamos saber das pessoas, o que é que eles estão achando dessa Semana Santa? E claro, das tradições religiosas também. Dona Aranildes, a senhora já está aqui garantindo a compra da Semana Santa, o peixe. Peixe, camarão. Aqui, se você andar mais ali, tem tudo que você precisa. Está gostando do movimento? Amando, tá? Os preços? Mais ou menos. Os preços já é outra história? Os preços já está assim um pouco. A gente compra pouquinho, mas compra, né? Então, o tradicional peixe salgado não pode faltar nessa Semana Santa, né? Não pode, nem que seja um pouquinho, tem que levar, né? Para casa. O camarão, já levou? Já, está tudo ali, tá? Só no ponto de chegar em casa amanhã, né? Depois. O que é que o senhor está achando do movimento com a Semana Santa? Está bom? Rapaz, ali está super lotado, o supermercado, né? Parece que a pessoa tem grana para comprar, né? Está tão ruim assim? Não, acho que não. E aqui o movimento também da feirinha, muitas pessoas comprando, né? É verdade, muitas pessoas comprando, realmente. E aqui, para manter a tradição da Semana Santa, né? É verdade, é uma tradição que muitas pessoas aderem, né? Eu, porém, não adiro, porque eu tenho uma crença totalmente diferente, né? E quando acorda, tem que crer naquilo que sabe que dá resultado, na verdade. O que é que o senhor já levou para casa hoje? Eu estou comprando aqui agora, estou comprando aqui, vou comprar ali, estou comprando aqui os camarãozinhos, né? Uma torta de camarão, reunir a família. É verdade, é. A família, em primeiro lugar, acho de Deus, né? Do Todo-Poderoso, né? O movimento ainda está fraco ainda, mas está tudo bem, tudo ocorrendo bem. Ainda tem, falta chegar muita gente do interior, mas está tudo normal. Tudo ocorrendo bem, as vendas estão começando a aparecer. Apesar de estar fraco de dinheiro, mas o povo tem aquela tradição todos os anos, né? De comprar aquele pouquinho para satisfazer a mesa da Semana Santa. E hoje não é ter essa feira ainda, né? Ainda tem bastante tempo. Porque falta chegar o pessoal de São Luís, que vem todos passar junto da família. E vem prestigiar a tradição de todos os anos. A expectativa de venda, então, é grande para essa Semana Santa. Está bonita, está bom. O que o senhor está achando das vendas esse ano da Semana Santa? Por enquanto, está mole ainda. A Semana Santa é hoje, meia-meia-manhã, que é o dia de vendas, o melhor dia, né? Então, acha que ainda vai dar uma melhorada ainda? Mas sim, ficar só assim, não está bom não. A gente já percebe uma grande quantidade de pessoas, né? Já está... Aumentando, aumentando, porque ela veio a mais. Hoje deu pouca gente por causa da chuva. Mas hoje vai dar muita gente, se Deus quiser. O senhor já é acostumado a vender aqui? Estou, estou frio daqui. Já está no azeite, né? Perguntar o que o senhor está achando da feirinha esse ano. Está bom, quer saudadeira. Está bom. Já veio aqui garantir suas compras na Semana Santa? Já. O que o senhor já está levando tanto para casa aí? Minha irmã, eu vim ontem comprar minhas compras. Ah, já garantiu ontem então, né? Hoje está só... É, compras aí, azeite. Já está me preparando ali para o bolo, como é que é? Não, filho, quero não. Já está me preparando para fazer os bolos? Sim, o bolo, é. Eu estou oferecendo batata doce, banana, pimenta, azeite, machixe, maracujá. Maracujá, tomate, abóbora, alface, vinagueira. Batatinha, cenoura, alface. Produtos mesmo bons, né? E como é que está as vendas? Tem muitas pessoas comprando já? Está mais ou menos. Está mais ou menos. Pretende que melhore então. Que melhore mais um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.